Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com um produto que gerou muita polêmica. Então já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. E bora lá! Gente, então esse aqui é o produto. Ele chegou hoje pra mim. Deixa eu tentar abrir aqui. Bora abrir esse produto polêmico, tá? Gerando muita discussão na web. Gente, o produto estava bem difícil de abrir com uma mão só. Então eu pausei pra abrir pra vocês. E esse daqui é o produto. E pasmem! É uma goma vaginal. Isso mesmo! Ela é uma goma comestível para a saúde íntima feminina. Contém abacaxi, vitamina C e probióticos. Mas a polêmica vem quando o anúncio diz que ela melhora o gosto e o odor da parte íntima. Eu não vou entrar no mérito dessa questão. Até porque o que eu vim mostrar foi a novidade. Esse produto, gente, ele foi lançado agora em fevereiro de 2023. Então é um produto novinho que gerou discussões acaloradas na internet. Porque muitos médicos, eles foram contra e falaram pras pessoas não jogar dinheiro fora com esse produto. Mas, segundo o laboratório que produziu esta goma, é o probiótico que promove a saúde íntima feminina, dando-lhe frescor e um odor doce, além de melhorar o pH e de trazer uma microflora saudável. O valor da goma é de 30 dólares, esse pacote, e ela vem com 60 gomas. Eu não sei se dá pra ver aqui. Direitinho aqui, ó. Vem com 60 gomas. Então, gente, me diz aí. Vocês já conheciam esse produto? Já tinham escutado falar sobre ele? Vocês acham que essa goma pode ser válida? Segundo instruções, é pra comer duas gomas ao dia. Ou aquilo que seu médico indicar. Ah, gente, vale ressaltar que trata-se de um produto vegano, tá? Olha, ela é uma gominha mesmo, ó. Parece aquelas gominhas vitaminicas, né, de vitamina que a gente compra. Então, gente, esse é o produto que está causando polêmica na web. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo.